Bom, olá a todos! Estamos aqui para mais um vídeo desta série maravilhosa, renomada Seu Cozinho, Eu Como. Se eu cozinho, eu como. É... Eu fico imaginando o Márcio Seixas falando isso, com aquele vozeirão dele, se bem que ele é um cara Conhecedor de... tem um amplo vocabulário, ele pode falar coisas mais safadinhas, de uma forma mais bonita Ao invés de falar Seu Cozinho, eu como. Com aquela voz dele, com a voz do Batman E estamos aqui com a estreante aqui da série, a Air Fresco aqui, da Philips Valita, da Poligalpes A original, na verdade ela é usada aqui, até a tampa, se vocês notarem bem, ela não fecha direito aqui Já caiu no chão, aí aqui a gradezinha aqui, maior fresco E vamos fazer nela, só para ver como que funciona Esse daqui, pão de queijo assado, recheado com requeijão Eu não lembro o preço que eu paguei, só sei que é bem caro isso daqui E que por sinal, é intancável Esta empresa Vender A este preço Má facada Aí vocês vão vendo aqui Para ficar com vontade Eu acabei de tirar do freezer E vamos ver com o que faz na Air Fresco Retirar o produto do freezer no momento de aquecer Preparar, programar Distribuir o pão de, os pãezinhos de queijo no cesto da Air Fresco E assar por aproximadamente 15 minutos a 120 graus Então vou pôr aqui primeiro, tem o que? 120 graus Tá bom E vamos pôr aqui no cesto, os pãezinhos de queijo Deixa eu pegar aqui, o ruim de uma mão é isso Olha como é que é o pãozinho de queijo Ó Congeladinho Eu vou pôr uns três aqui Espalhadinho Ele só vem seis Esse que é ruim, viu Esse que é triste E eu tô mexendo aqui, ó Pra pôr mais ou menos um separado do outro Vamos pôr aqui Vou pôr uns três só Pra assar Vamos ver se ele vai crescer Eu não sei se ele vai crescer Enfim Vamos pôr aqui E vamos ajudar Fechar direitinho aqui E vamos ajustar a temperatura Dura 15 minutos Então aqui Um pouco a mais que 15 Deixa eu ver aqui Tá um pouquinho a mais Vou deixar 15 minutos aqui Vamos fazer conforme o manual As instruções do pãozinho de queijo E vamos ver como ficou a tragédia Voltamos aqui Tá dando um minuto mais ou menos Para terminar a cocção Não sei se vocês estão me ouvindo bem Mas eu tô cansado Cansado Umas trabalheiras aqui E pelo menos tô sentindo o cheiro aqui Do pãozinho Às vezes fica piscando E fica acendendo e apagando Porque pra mostrar que quando acende Ele tá aquecendo Aí quando apaga Ele meio que mantém a temperatura E explicando de uma forma bem autista mesmo Vamos esperar dar um tempinho Parece que quando a gente olha no relógio As coisas demoram E pelo menos eu tô sentindo o cheiro Querido e amado E aí ó Tá pronto Parou Eu vou tirar da tomada Para não ter nenhuma Uma targelha aqui Como diria o outro Pra eu não aparecer no Datena E vamos ver como é que ficou Vamos abrir Vamos abrir Vamos lá É, tá quente Pelo jeito tá bem assado Vamos por aqui Pelo menos ó Não estourou nenhum Não ficou aqui Vamos colocar aqui não Nossa, esses negócios parece Tejolos Vamos ver como é que ficou Deixa eu pegar uma faquinha Olha, tá bem quente aqui Vamos ver como que tá Vamos ver como é que ele é por dentro Olha, pelo teor da faca A gente sabe que tem requeijão Tá bem quentinho Eu tenho até Vamos abrir O ruim de fazer tudo com uma mão É isso, cara E o burraldo aqui Não sabe De uma forma melhor para gravar Parece que tá abrindo Praticamente abriu Vamos ver aqui Deu uma lambregadinha no queijinho Com requeijão Tá quentinho Parece que não tem muito Mas vamos provar aqui Vamos experimentar Vou experimentar Vou experimentar Esse lado aqui Que tem requeijão Hum Ficou gostoso, hein Bem assadinho Bem crocante Eu vou comer essa outra metade aqui Só pra me certificar Se vale a pena O preço Que eu paguei Nesta meia dúzia Sete Pãozinho de queijo Com requeijão Hum Muito bom Faz a pena Muito gostoso Agora abriu o leque aí De fazer receitas Agora só falta mesmo É ter o fogãozinho Pra fazer Comida aí De uma forma Mais rápida E é isso aí Minha gente Aprovado Por esta Obra culinária Minha Eu só fui no negócio Mas tá bom É isso aí Minha gente Um abraço A todos E fiquem bem